Ah, aqui, me quis sentir falta dela o quê, mulher? Para de mentir, isso aqui é só uma herança Olá, meus queridos, aqui é o Tom, no canal Touring Axe E aí, gente, não bem com vocês, não bem com vocês, não bem com vocês, graças a Deus Gente, hoje a gente vai reagir a mais, mais, mais a maior que temos Taylor Swift, ela voltou, voltou com tudo, voltou com o álbum novo Boonty Night, já vi que você está requebrando todos os recortes da Barizante Hoje a gente vai reagir a ela, gente, não esquece que hoje tem três vídeos no canal Já saiu um mais cedo do It, corre lá para dar uma olhadinha, assiste esse E mais tarde ainda vai ter outro vídeo da Barizante, é o Sabadão E o Sabadão já quero gravar três vídeos, que é muito lançamento Para não deixar os vídeos ficar muito velhos, então já quero lançar eles tudo perto do lançamento mesmo Para dar uma coisinha fresca para vocês, então já deixa um like, mulher, para me ajudar Deixa eu mudar até uma foto aqui, foi? Você pode fazer meu jabá? Ah, mudei Não esquece de deixar o like no vídeo, que é muito importante também para o seu like O YouTube entende que o vídeo está barbarizando E aí ele vai lá, divulga para mais pessoas, assim que o canal cresce Se inscreve, né, mulher? Se inscreve nesse canal se você gosta de react, mulher Para você não perder nenhum react de lançamento Um kpopzinho, uma música latina, uma música lançamento internacional, um corvenzinho barbarizante Já se inscreve porque a gente está com uma metinha de 5 mil inscritos até o final do ano Presente de Natal da Gatinha para me ajudar E se inscreve nas minhas redes sociais, estão todos aqui os links na descrição A gente tem Twitter, a gente tem TikTok, a gente tem Instagram, temos tudo para barbarizar Tem mais delongas, gente, tem mais delongas Bora para o vídeo Gente, 7 horas atrás e já está com 12 milhões de visualizações Eita, que horrível que veio aí Bora, vento, rígula A gente sabe que Taylor Swift, grande cantora, telinha pequena Porque o babado vai comer solto num direitos autorais Olha, já começa rápido Isso é bonita, né, mano? Ai, mano Eu ia falar um ovinho gostoso, mas acho que esse ovinho não ia comer não, hein? É um ovo gay, né? Todo brilhante Gente Gente Mulher Uma coisa meio terror mesmo Mas um terror mais infantil de boas Esse fantasma aí é fake, mulher Olha Ó, o diálogo das nêmias Olha Essa palma aí Fazendo uma de cada lado com tudo, hein? É difícil fazer sendo assim A giganta Mulher Não te cabe aí não, mulher Parece eu, mulher Quando eu vou nos lugares outros Que é baixinho Que eu tenho quase dois metros E o sangue gay de novo Olha Olha Efeitos especiais É, vote pra mim Vote pra mim, né, mulher Garrafinho Já tomaram todo Pô, essa educação Ela tem um estilo próprio dela, né? É um Oi E é um gômito gay Ela tem um estilo próprio dela, né? Uma coisa assim Pop Com uma pegadinha no fundinho Que chega à beira do country, né? Mas é que antes ela era mais country Agora lá é mais pop E mais pop Eu gostei É uma coisa muito trilha sonora De filme de romântico Eu gostei O clipe tava varizando A bicha tá já com ódio Ih, é um testamento Essa vai deixar uma herança gorda no futuro A velha morreu e deixou dez gatos A velha deu o golpe Não deixou pra ninguém o dinheiro Deixou 37 centavos É, é, é É, é, é É o que a mamãe sempre fazia P.S. Não há mensagem secreto Encoded Que significasse algo Mulher Ótimo Bom, bom trabalho, Chad Você finalmente pôs muito longe O que você impõe com isso? É, gata Acharam que ia dar o golpe na velhota Um, e você não lembra seu livro Vem em Swift? E seu estupido podcast Life Vem em Swiftly Que eu tenho certeza que você está gravando Porém, seu filme vai lá, Chad Eu não lembro, Chad Ele tava gravando tudo Ótimo Ah Ok, você sabe o que? Nós estávamos muito, muito perto. Eu esqueci de ela. Eles estavam muito perto. Aqui, Mickey sente falta dela o quê, mulher? Para de mentir. Isso aqui é só a herança. Ok, eu vou dizer isso. Eu acho que ela a matou. Você foi muito longe! A Cameron foi a vida de uma mulher! Ela não sabia que ela a matou! Ela estava morta! Não! Você a matou a herança! Matou a velha para pegar a herança. O pior é que isso é até comum, viu gente? Tô chocado no barraco! Gente, eu tô chocado! It's me! It's me! Hi! Everybody agrees! Everybody agrees! I'll stand directly at the sun Mais uma! Pronto! Agora pronto! A giganta voltou! Ô mulher, para que bota essa tela aqui na frente no meio do coisa? Dá uma garrafinha para ela! Um gole! Um gole e acabou, né? Um gole é um litro! Eita, mulher! E a tela ficou na frente! Que ódio! Gente, é uma história, né? Contou uma história, assim... O negócio da herança é meio clichê, né gente? O negócio de matar a velha que é rica, cheia de gato, toda sozinha que não tem fim, tem nada! Tem família, tem nada! Só tem os netos, sei lá! E aí, o quê? Mataram a velha para tentar pegar o dinheiro dela! Mas... Um beijo que ela deseja usar 37 centavos! Eu amei! Mais uma coisa que eu achei! Gostei da música! Gostei! Acho que é o melhor trabalho da Taylor! Também não! Já falei isso no Itz, né gente? No vídeo do Itz! Mas eu acho que também, né? Não sei! Eu quero escutar um álbum, porque eu não escutei o álbum Comenta aqui embaixo se você já escutou o álbum O que você achou das músicas Recomenda para mim uma música que você gostou mais Com coisa para eu ficar sabendo Não esquece de deixar um like para babarizar Eu vejo você no próximo vídeo, até a próxima! Eu fui! Não se esquece de se inscrever! Adicção!